Um homem suspeito de ter participado do assassinato de um policial militar lá na cidade de Sorocaba, do policial Kleber de Salles Coelho, de 32 anos. Esse crime aconteceu mês passado, né? Ele foi preso, um homem lá em Sorocaba. Esse policial morreu com um tiro. Ele parece que estava saindo de uma empresa que ele possui, possuía. O policial estava saindo, o bandido passou e pregou bala. Os policiais chegaram a esse homem, né? Porque ele estava na casa dele, dormindo, mas ele é acusado de tráfico de drogas. A polícia pegou e depois é que chegou à conclusão de que ele também pode ter participado desse assassinato. Solta aí, Eli. A polícia militar chegou até o suspeito depois de receber denúncias de moradores do bairro do Cajuru, local onde o crime aconteceu. Os policiais foram até a casa desse rapaz, que fica no bairro Portal do Éden. Ele foi encontrado em casa, dormindo. A equipe do quarto pelotão de Força Tática recebeu essa informação e deslocou até a residência e conseguiu deter esse indivíduo, né? Em contato com o seu padrasto, efetou a abordagem, a prisão dele no interior da residência e foi encontrado, né? Uma certa quantia de droga, de maconha e um revólver, né? Que ainda reiterou a nossa suspeita, né? Um revólver calibre 38, municiado e com a numeração pinada. O policial militar Kleber de Salles Coelho, de 32 anos, foi morto no dia 1º de setembro. O crime foi nesta padaria, que fica no bairro Cajuru. Ele seria dono de uma lan house que fica ao lado, mas no momento do crime estava na frente da padaria. Dois homens armados e encapuzados chegaram ao local. O policial militar teria reagido ao assalto e acabou morto com um tiro. As operações já são feitas ali até com uma certa frequência, né? É claro que com a ocorrência do fato, foram realizadas outras diligências, inclusive pela Companhia de Força Tática, na tentativa também de prisão desses autores. E nesse processo, nessas operações que foram realizadas, diversas prisões foram feitas no bairro, inclusive de roubadores, de autores de outros crimes, de tráfico, apreensões, inclusive de espingardas, calibre 12, foi perdida no bairro. Então uma série de prisões também foram realizadas, né? O caso foi registrado no distrito policial do bairro Cidade Nova, em Itu. Kelvin Vitor Pacheco Fernandes foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também por tráfico de entorpecentes. Então a partir daí, a Polícia Civil vai ter subsídios, inclusive com exames, provavelmente da perícia na arma, exame balístico, para se comprovar o real envolvimento, né? Para nós chegou a informação como suspeito e entendo que é uma informação bastante importante que com certeza será investigada pela Polícia Civil. E a gente tem percebido a população muito próxima da polícia, né? Inclusive passando informações acerca de suspeitos, né? Então isso é importante. Eu gostaria também de ressaltar e parabenizar a população por essa troca de informações com a Polícia Militar. Vamos lá. Vamos lá.